Música Estamos retornando com o quadro Viver Bem, todas as terças-feiras entrevistas para tratar sobre temas relacionados à saúde e bem-estar. No quadro de hoje o assunto é o uso racional de medicamentos. Inclusive na próxima quinta-feira dia 5 de maio é celebrado o dia nacional do uso racional de medicamentos. Uma forma de chamar a atenção para os perigos da automedicação. Para conversarmos sobre esse assunto o entrevistado de hoje é o médico nefrologista Jorge Ramos. Boa noite doutor, muito obrigado pela presença. Boa noite, obrigado pelo convite. Vamos ver se a gente consegue dar alguma explicação aí. Tá certo doutor. Utilizar medicamentos por conta própria ou sem indicação de um profissional de saúde pode ser muito perigoso. A ingestão de remédios de forma inadequada pode causar reações no organismo? Pode. Se calcula que mais ou menos 60, 70% da população brasileira, isso não é diferente de região para região, faça uso de automedicação. A gente até entende algumas situações de que às vezes o acesso para que consiga a medicação é um pouco restrito, mas a maioria faz uso de automedicação. Na grande maioria das vezes isso não traz problemas, mas existem riscos. Às vezes você está sendo exposto à medicação que você possa ser lesado, o teu corpo possa ser lesado, possa ter efeitos colaterais às vezes graves. A gente sempre que fala de efeito colateral lembra de alergia, alguma coisa assim, mas temos efeitos em outros órgãos, sistema nervoso central, rins, fígado, aparelho digestivo, medula óssea. Então a maioria dos medicamentos deveriam ser prescritos por um profissional, orientados por algum profissional, ou farmacêutico, ou próprio médico. Isso não significa que não vá ter efeito colateral, mas a gente tem que partir do princípio que todos os remédios têm efeitos colaterais e a gente deveria se prevenir, não se automedicando, mas também diminuindo a ingesta de remédios. A gente usa muito medicação. Doutor, quando a pessoa que está nos assistindo, por exemplo, a pessoa não está se sentindo bem, suspeita que contraiu ou então que desenvolveu alguma doença, ao invés de se automedicar ou procurar lá na internet que remédio, eu posso usar para tal problema. Qual que deveria ser a primeira ação dessa pessoa? A primeira ação é tentar esclarecer o que está acontecendo com ela. Lógico que existem situações em que a pessoa sabe o que é. Por exemplo, quem tem enxaqueca sabe que algum remédio faz bem para ela, resolve e tudo bem. Mas não dá para ficar esperando. Nós temos passado por uma doença, uma pandemia frequente que um dos sintomas era a febre. Então, pode lá tomar uma medicação para a febre e melhorar. Nós estamos agora frente a um outro problema que é a dengue e que outro sintoma é a febre. E quem tem suspeita de dengue não deve usar, por exemplo, nada que tenha ácido acetil salicílico, que é a aspirina, e nem anti-inflamatório, pelo risco de hemorragias. Então, o ideal é você esclarecer o que está acontecendo. Procurar uma unidade de saúde, um profissional de saúde. Cuide algum local que alguém possa te orientar e te dizer, eu vou te dar um segmento, como que você vai proceder. Doutor, é importante também nós falarmos sobre o uso correto das medicações. A partir do momento que a pessoa recebe um diagnóstico, que ela compra uma medicação, leva para casa, é importante que ela use na dose prescrita e nos horários recomendados, né doutor? Senão também a medicação não vai fazer o efeito. Nós temos, vamos dividir a medicação em duas situações assim. Quadros agudos, né, normalmente doenças infecciosas, de tratamento rapidinho, precoce, alguns dias, e doenças que requerem tratamento crônico. Então, se nós pegarmos as pessoas acima de 60 anos, nós vamos encontrar elas usando muitas medicações. Então, existem medicações que não podem ser tomadas com alimento, existem medicações que têm que ser tomadas com alimento, existem medicações que não podem ser tomadas juntas porque uma inativa a outra ou potencializa efeito colateral. Então, quando você prescreve uma medicação e diz que ela tem que tomar em determinados horários, o correto é que ela use no determinado horário que foi preconizado para ela. Por exemplo, quem toma remédio para pressão alta de manhã e de noite, ela não pode um dia tomar às 6 da manhã ou remédio da manhã e no outro dia ao meio-dia, porque esse remédio ele vai ficar disposto no organismo e quando você altera muitos horários, você tem alteração no efeito desejado dessa medicação. Então, a pessoa tem que ficar atenta. Tem que ficar atenta e o uso tem que ser correto, não precisa ser todo dia às 8 horas da manhã e ponto. Mas não pode ter muita avaliação. Tá certo. Para nós encerrarmos a entrevista de hoje, é preciso também ficar atento ao armazenamento da medicação e ao descarte correto. Não dá para usar medicação vencida, né doutor? Não, medicação vencida não dá para ser usada, em hipótese alguma, porque perdeu o efeito terapêutico que ela se propunha, mas também pode trazer efeitos colaterais pelo fato da medicação ser vencida. Medicação vencida, ou que não está mais sendo usada, tem que dar um destino correto. Não é para jogar na pia, não é para jogar no vaso sanitário, nem colocar no lixo doméstico. Existem normas para isso. Em resumo, deveria ser entregue em algumas redes de farmácias. Existem dispositivos para você depositar esse remédio que você não vai mais usar. E as farmácias públicas também deveriam receber isso e as unidades básicas de saúde. Tem programas, né? Isso serve para remédio, para frasco, para colírio, vitamina é remédio, colírio é remédio. Agulha usada não pode ser jogada no lixo comum, porque isso traz problemas para o meio ambiente, problemas para as pessoas que manipulam o lixo, pessoas que reciclam. Então, a gente vai expor ela ao efeito dessas medicações, que tem medicações graves, né? Medicações quimioterápicas, medicações antibióticos, imunossupressores, que podem lesar o meio ambiente e os outros seres vivos. Tá certo. Então, no quadro Viver Bem de hoje, o assunto foi o uso racional de medicamentos. O nosso entrevistado foi o médico nefrologista Jorge Ramos. Doutor, mais uma vez, muito obrigada pela sua entrevista e pela sua presença. Obrigado. Espero ter orientado alguém. Obrigada.